Dança com o duro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com o duro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É uma quebrada com o duro, vamos dançar com o duro Oi, 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 oi Agora oi, 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 oi Se tirar que nem o bonito, leva, Capelli As tului se cultivate com o duro, eu digo, isou pegandovs I want to notar, I got the gum Ele quer a lot of sex appeal Porque eu não sei se 4zę I said a thought, isso é uma flor Cara, vou me virar E não want to marcar Oi, oi, oi Eu like a moca Come, got in, little closer And bite in when I walk up Oi, oi, oi Oi, oi Eu like a moca Come, got in, little closer para o ressonso para o ressonso para o ressonso O que é uma melhor partida como foi! Pode ser da Lutolta Mas não sai Mas nada Tem aqui Nossa alta super O que estamos a babar O que vemos todos? No, queembarkas No, eu sou aqui Pequene babi Tem alguns dois Então procurei para você Para eles E aí? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau